Olá, estou aqui com o Márcio Guerra, da UniIndustria, para falar sobre os desafios da indústria e o papel da educação. Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Márcio, qual o panorama da indústria nos dias de hoje? Bom, Wagner, a indústria atualmente está passando por um processo de dificuldade. A indústria atualmente, nos últimos anos, ela teve perda significativa da sua participação na economia. Então, o cenário é um cenário de desafio, onde a adoção de novas tecnologias, novas formas de gestão do trabalho, são cruciais para a retomada do crescimento e o avanço da produtividade que tanto o país precisa. E qual é o papel da educação para superar esses desafios? Bom, se muda, se a necessidade de transformação da indústria surge, seja na adoção de novas tecnologias ou de novas formas de organização do trabalho, novos trabalhadores são necessários. Então, novos perfis são necessários. Então, adaptar os cursos a essa nova realidade, estar à frente, na vanguarda desse processo de transformação, é superimportante. E, para nós, a questão da atualização do docente, dos professores, do SESI e do SENAI, ele tem um papel fundamental, porque é por meio deles que essa transformação nos currículos e para atender essa demanda de novos perfis acontece. Então, esse foi um pouco do contexto da criação da Uniindústria. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? A Uniindústria surge em 2013 e ela nasce já dentro de uma realidade descolada, a princípio, da área de recursos humanos do SESI e do SENAI corporativo. Então, justamente com esse desafio de atuar junto aos professores, aos gestores e aos técnicos que fazem atendimento à indústria, no sentido de permitir a atualização desses perfis, mas também estar mais conectado à necessidade da indústria para que possa dar suporte a esse processo de avanço da competitividade e da produtividade do setor industrial. E a abrangência é para todo o Brasil ou como é que funciona? Bom, tanto o SESI como o SENAI tem departamentos regionais nos 26 estados, mais o Distrito Federal. Isso dá um montante de 890 unidades, seja de escola, de educação básica, de educação profissional e também de centros de atendimento ao trabalhador no campo da saúde ocupacional. Então, a abrangência, a capilaridade é muito ampla e também deve respeitar essas diferenças regionais que acontecem no Brasil, diferenças de tecnologias e a adoção de tecnologias e essa heterogeneidade que acontece no nosso país. Muito obrigado. Um paninho para a gente enxugar o suporte. Isso é muito profissional. Obrigado.